Vamos seguindo aqui, chega a hora da gente receber aqui Paulo Deitos, CEO aqui da CapTable, chegando na nossa programação. Paulo, prazer falar contigo mais uma vez, seja sempre muito bem-vindo aqui a BMC News, sua casa aqui, sempre estaremos juntos, muito obrigada aí por sempre nos apoiar também. Obrigado, Paula, pelo convite mais uma vez para falar aqui um pouquinho sobre nosso mercado. Temos bastante coisa aí para a gente repercutir, algumas notícias que eu queria até falar com você, mas eu vou começar falando um pouquinho sobre o mercado agritex, né? Vem recebendo aí muitos investimentos recentemente, inclusive eu estava até falando agora há pouco, né? Essa questão da parte nossa do agro, depender um pouco da tecnologia chinesa, né? Eu estava nesse assunto, acho que é bem pertinente a gente até começar a falar um pouquinho disso, porque o agritex aqui no Brasil é um setor muito, é um mercado muito importante, né? Temos um PIB aí, agro, um PIB com um peso muito grande do agro, por sinal, e é importante essa questão de tecnologia. Tem muitos investidores aí vendo um futuro bem retável, inclusive, nesse tipo de tecnologia. As startups, principalmente, estão enxergando talvez essa nova tendência desse sistema empreendedor do Brasil, enxergando que essa tecnologia aí pode trazer grandes oportunidades, né? De fazer a produção agrícola melhorar, inclusive, né? Temos, enfim, acho que você poderia até explicar um pouquinho mais, né? De como que está o andamento desse setor mais agrotec aí para a gente. E queria entender também a sua visão, né? Como que está a reação em relação a essas startups, né? Como que elas estão enxergando essas possibilidades? Como que está o andamento desse tipo de tecnologia? Será que a gente pode entrar naquela questão que eu estava falando agora há pouco, de repente, não ficar unicamente exclusivo, dependendo da tecnologia, às vezes, da China para o nosso maquinário agro? Legal. Aqui na CapTable, a gente tem já um... O segundo maior grupo de startups é a Agitex, tá? E se a gente olha para as próximas startups que vão passar na CapTable, também tem um número bem representativo de Agitex, tá? A gente tem sido cada vez mais abordado por cooperativas, por produtores rurais e grandes grupos do mercado financeiro para aproximá-los de empresas de tecnologia do agro. E o legal do agro é um pouco disso que tu comenta, né, Paula? É uma startup que não necessariamente seja só software. Ela muitas vezes usa um hardware também para entregar uma inteligência, uma informação via software, né? Então, a gente tem, desde startup com devices, né? A gente brinca que uma startup que a gente está para lançar, ela é a Apple Watch das vacas, por exemplo, né? Onde ela mede vários sinais vitais da vaca para aumentar a produtividade do leite. Tem startups de hardware focados em pulverização, né? Tanto de defensivos quanto de fertilizantes, drones e etc. Parte dessa tecnologia é produzida 100% no Brasil, né? E é muito legal ver isso. É a nossa primeira startup, a primeira startup que captou, inclusive é uma startup de tecnologia hardware e software, focado na pulverização, 100% tecnologia nacional. Gani, quer falar um pouquinho mais sobre essa questão? Senão eu vou emendando aqui. Vai emendando. Não, eu queria falar um pouquinho mais ainda sobre essa questão do mercado aí, dos mercados agrícolas, né? Principalmente, acho que é um ponto muito importante para a gente trazer na nossa conversa, porque era aquilo que a gente estava até comentando, né? O Brasil, o Gani acabou de falar, né? Se a gente parar de fornecer alimento para o mundo, né? A gente tem um peso muito grande nesse setor, né? E é muito legal a gente ver essas novas startups, essas empresas aí trazendo, de repente, soluções, trazendo, né? Pensando nisso, pensando uma forma de conseguir melhorar esse setor para a gente, isso, economicamente, é muito bom. A gente sabe que existe ainda muito espaço até para mais desenvolvimentos tecnológicos, né? Estamos vendo aí, de repente, o início, né? Essas startups podem ser inícios aí de grandes empresas com grandes soluções. Queria que você comentasse até um pouquinho mais, né? Como que está na questão, se já tomaram aí, as grandes corporações, elas já estão olhando para isso ou não? Porque a gente viu, por exemplo, o exemplo que eu quero citar, os bancões lá atrás, eles não estavam muito preocupados com as fintechs. E aí a gente viu que grandes fintechs, né? Acabaram se saindo aí e incomodando os bancões que precisaram correr atrás das tecnologias para não ficarem por baixo. Inclusive, bancos digitais é uma prova aí de que surgiram como startups e se tornaram até muito grandes, incomodando os bancões. No setor do agro, a gente tem também um pouco dessa competitividade? Será que as grandes corporações, elas estão tomando conhecimento que tem essas startups aí se mexendo para trazer uma tecnologia melhor para o agronegócio? Inclusive, eu complementaria, né? Os bancos digitais viraram padrão, né? Os bancos tradicionais viraram bancos digitais, inclusive, né? Exatamente. E no agro, Paula, a gente tem aqui já algumas grandes corporações que nos procuram para a gente aproximá-los de startups, sim. Não é só mercado financeiro e cooperativas agrícolas que estão buscando a inovação. As cooperativas vêm buscar produtividade, aumento de produtividade. E agora as grandes corporações, elas nos... Acho que a nossa minha conexão está um pouquinho ruim aqui, né? Eu estou te ouvindo. As grandes corporações vêm nos buscar para, às vezes, participar, né? Entrar nessas startups que vão disruptar o mercado e que complementam os produtos e serviços que essas grandes corporações oferecem. Não tanto pelo aumento da produtividade, mas sim para participar daquela empresa que vai disruptar o segmento que ela atua, né? Então, tipo assim, é quase como investir na empresa que vai pegar parte do meu mercado no futuro. E a questão de como que as empresas, você acha que elas estão... As empresas mais sólidas de tecnologia, como que elas conseguem se inserir, de repente, nesse mercado um pouco mais difuso com essa questão do agronegócio brasileiro? Ou não? Você acha que, de repente, elas não estão olhando ainda para isso? Está vindo mais por parte das startups? Alguns pequenos e médios produtores, de repente, que estão até um pouco mais preocupados? Até me chama a atenção, há muitos anos atrás, eu estive no Vale do Silício, conheci um brasileiro maravilhoso, o Fábio, não vou lembrar o sobrenome dele, que estava desenvolvendo naquela época um robô, tipo um satélite, um robô, tipo um drone que sobrevoava as terras para enxergar especificamente a qualidade do solo, onde estava melhor, onde realmente poderia ter uma praga. E era muito legal, ele estava dentro da NASA. Eu conheci ele, foi muito bom, e ele falou que ele não tinha apoio aqui no Brasil, isso naquela época, em 2017, né? Ele não encontrou esse apoio aqui, das faculdades principalmente, e ele estava numa faculdade lá no Vale do Silício, que ficava dentro da própria NASA, e estava desenvolvendo isso. Vai um pouquinho até de encontro com o próprio Elon Musk, agora com o satélite dele aí, até que veio trazendo a novidade aí para o Brasil, em ajudar a Amazônia. Mas a gente vê que, de repente, talvez as empresas de tecnologia, você acredita que elas já estão realmente olhando um pouco mais para essa parte aí do agronegócio? Ou talvez, de repente, vão ser essas startups que vão fazer eles acordarem um pouquinho mais para isso? Eu acho que, aos poucos, todo mundo está olhando cada vez mais para esse segmento, mas a gente enxerga que as grandes corporações, elas têm uma extrema dificuldade de inovar, né, Paula? Então, por isso desse movimento das grandes empresas em procurar entrar nas startups, né, participar desde o início delas, para depois, quem sabe, aumentar a sua situação, ou até adquirir 100% do negócio, porque é uma forma mais fácil da grande corporação inovar. Já aconteceram aquisições de startups que captaram conosco, vindo de empresas maiores, né, justamente nesse intuito. É mais fácil, às vezes, comprar um negócio que já tem uma tecnologia desenvolvida do que desenvolver internamente. Então, eu acho que a ideia do movimento existe, só que a grande corporação tem a consciência da lentidão que ela tem e, às vezes, o melhor caminho é entrar na sociedade, investir na startup, apoiando aquele negócio para que ele depois cresça e, de repente, até disrupte o próprio negócio que ele atua, mas tu estando dentro da sociedade, não vai perder, né? É tipo um hedge do teu próprio mercado ali. Paulo, Alain, aqui falando, é um prazer falar contigo. Quais são as principais inovações, assim, que estão no forno, saindo do forno? É tanto do agronegócio, que você vê com uma capacidade muito grande de disrupção e trazer produtividade, e também na área da saúde. Bom, em agro tem muita coisa que a gente enxerga aqui, tá? Eu acho que depende do conceito de saída do forno, né? Se o conceito de saída do forno é ser realmente amplo e conhecido, eu acho que o uso de drones para diversas aplicações, desde estudos, como a Paula comentou ali, né? Nesse caso que ela citou, né? Mas o drone tem a capacidade de pegar as imagens, depois levar para um software analisar e ele, inclusive, aplicar depois, dependendo do que for, por exemplo, se for defensivos ou fertilizantes, né? Ou algo que seja líquido, assim, seja possível. O drone pode fazer tanto a parte da análise quanto depois a parte da aplicação, né? Hardwares que são aplicados, anexados em plantadeiras, em qualquer máquina agrícola que aumentam alguma... dão novas funcionalidades e aumentam a produtividade dessas máquinas. Também são tecnologias que a gente tem visto bastante aqui, tá? Bom, como eu falei, a maioria delas envolve um hardware, né? A parte de só software no mundo agro, ele termina ficando mais na parte administrativa, tá? E aí esse mercado já não vejo, assim, que tem grandes espaços para crescer. Tudo que a gente tem visto que é mais inovador envolve sempre uma parte de hardware junto com um software que traz mais inteligência e aumento da produtividade, né? Existem também umas tecnologias muito legais de... que economizam, por exemplo, o transporte de matérias-primas focados em fertilizantes e defensivos, né? Onde na própria fazenda, na própria máquina, tu cria as misturas adequadas para cada uma das culturas. Então, assim, tem realmente muito espaço para aumentar a produtividade no agro com o uso de tecnologia, né? Todas as startups que a gente analisa no final tem isso. Ah, a gente aumenta 30, 40, 100, 200% a produtividade, né? E a economia. Na saúde, a gente tem visto um pouco menos aqui, tá? Eu acho que a saúde talvez tenha um time to market mais longo, né? Porque envolve muito mais controle e tal. Mas mesmo assim, a gente tem visto alguma coisa de inovação. Essa semana, eu estou realizando uma empresa, uma startup de psicologia e psiquiatria, né? Que utiliza a consulta com um aplicativo, onde a pessoa vai colocando dentro do aplicativo coisas que estão acontecendo no dia a dia, né? Que serve como um acompanhamento, serve também como uma ajuda para a próxima consulta, né? Para analisar um pouco, porque, enfim, a pessoa, às vezes, no dia a dia, passa por situações que não leva na consulta. É isso que o pessoal da startup me contou, né? Então, assim, eu acho que tem muita coisa que vai acontecer no ramo da saúde, mas ele é um time to market um pouco mais longo aí. Esse saído do forno vai demorar um pouquinho mais. Ô, Paulo, eu até quero falar um pouquinho mais dessa questão das health techs com você, mas eu gosto de dar nome aqui. Eu achei aqui a época que eu conversei aqui. É Fábio Teixeira, só para falar, porque é um projeto muito bacana de um brasileiro maravilhoso, né? Que estava lá no Vale do Silício. Ele que trouxe, né? Esse se chama HyperCubs. É um satélite autônomo aí, capaz realmente de monitorar com precisão o solo. Foi desenvolvido na Singular University, lá no Vale do Silício, exatamente. Fica dentro de uma base da NASA lá. Então, aí, só para a gente atualizar a informação do Fábio aí, que foi muito legal quando eu conheci todo o trabalho dele, toda essa questão desse empenho aí, só para trazer o nome dele e parabenizá-lo até ensinar sobre isso. Voltando para o setor de saúde. Legal, se ele quiser uma ajuda para captar, CapTable pode ajudar. É! Vou fazer essa conexão aí, de repente, com vocês, com certeza. Eu acho que faz muitos anos, né? Foi 2017, pode ser. Não sei como está o andamento hoje. Mas era um projeto sensacional dele, por sinal. Fala, Gany. Não, esse aplicativo da saúde que ele falou, de acompanhamento psicológico, só queria dizer que se fosse, no meu caso, eu ia bugar o aplicativo. Só isso. De tanto que você ia colocar a informação. Não me chame para testar que eu ia bugar. Ah, Gany, só você. Muito boa essa. Ô, Paulo, falando ainda em health tech, né? Que eu acho que é importante esse ponto. Você acha que a pandemia, ela acabou trazendo, né, alguma mudança até positiva para o setor? Começar a se pensar realmente, de repente, numa tecnologia como essa, a gente viu que depois da pandemia, muitas pessoas começaram a desenvolver até a síndrome do pânico, ficaram doentes, várias outras questões até psicológicas, né? Um medo, uma questão muito grande em relação a isso. Talvez, René, Gany, dá para usar esse aplicativo. Ah, eu sou todo arrebentado. Mas antes da pandemia, de quando eu nasci, eu já nasci. Não, mas talvez a pandemia pode ter trazido aí uma mudança para o setor. Ah, sim, não, isso é verdade. Eu ouvi de muitos psicólogos isso. Eu também acho, né? Não, é verdade. Que diz que aumentou. Muito. Não foi durante, foi o pós-pandemia. Agora está sendo pior. Agora está todo mundo aí, infelizmente, com muitas doenças psiquiátricas e psicológicas. Muito triste. Você acha que há oportunidades ainda de muito, oportunidades de investimento, inclusive, nesses tipos de companhia, Paulo? Então, não só de psicologia e psiquiatria, né? A teleconsulta virou uma realidade com a pandemia. Era um projeto que estava lá, sempre sendo odiado, sempre sendo odiado, e não teve o que fazer durante a pandemia. Tiveram que aprovar. E isso trouxe, naquele comecinho de pandemia, uma série de startups focadas nesse tipo de atendimento, né? A gente aqui, naquela época, analisou mais de 10 startups focadas em diferentes verticais de atendimento, de teleatendimento, de médicos, né? Então, de todas as especialidades. e é muito legal, porque é um sistema que... O leque de atendimentos dos médicos, né? Que não ficam restritos somente à sua cidade, e eles estão dando forma de captar novos pacientes, né? Às vezes o médico fica restrito às indicações, ou ao plano de saúde para adquirir mais pacientes, e o legal é que esses aplicativos terminam tendo também uma função comercial, digamos assim, para o médico, que é a busca de novos pacientes também. Bom, primeiro, eu queria, até antes de fazer essa próxima pergunta aqui para você, né? Eu acho que é uma pergunta até um pouco mais polêmicazinha, mas só para a gente explicar, para muita gente que está aqui nos assistindo, a gente está falando muito de startups, startups, falando da CapTable, acho que é importante a gente, né? Sempre que vocês vêm aqui, acho que é importante a gente situar exatamente qual que é o papel efetivo da CapTable e como, né? Esses investidores que estão aqui ouvindo a gente falando dessas startups poderiam ser investidores dessas startups. Para você resumir aí para a gente um pouquinho do trabalho que vocês fazem, né? E como esses investidores também conseguiriam investir numa startup que, de repente, nessa conversa aqui, o cara ficou interessado, queria investir nessa de agro. Como é que ele faz? Legal. Então, a CapTable é uma plataforma que atrai investidores e empreendedores e os conecta, tá? Então, a gente faz toda uma análise das startups valida uma série de itens e critérios e depois disponibiliza na nossa plataforma. Nós somos regulados pela CVM, né? Então, a gente é uma plataforma de aproximação, né? Um marketplace, como se fala no nosso mundo de tecnologia, com esses dois clientes, o investidor e o empreendedor, tá? Então, é entrar na nossa plataforma lá, www.captable.com.br, se cadastrar, analisar as startups disponíveis e depois decidir um valor para investir. E em julho, a gente passa a ter um mercado subsequente também. Então, tu não vai só poder comprar as startups que já estão, que estão sendo lançadas, vai poder comprar as cotas, ações de empresas que já passaram pela plataforma. Então, aí é bem bacana para quem quiser conhecer, já se cadastrar e ficar ligado aí nas futuras oportunidades e também acompanhar e ver startups que já passaram por aqui e que vai poder adquirir num futuro aí bem breve. Paulo, por sinal, né? Só para trazer aqui informação para as pessoas que estão nos assistindo. Dentro do portal da BMC News, bmcnews.com.br, a gente tem lá um espaço, na verdade, onde a gente traz muitos conteúdos da própria CapTable ali, né? Vocês acabam trazendo aí conteúdos importantes, muito pertinentes, acho que muito esclarecedor, com cunho muito educativo. Tá lá no nosso portal conteúdo CapTable. É só entrar a bmcnews.com.br, ali embaixo, aí tem ali, né? Como as startups movimentam o mercado de trabalho, muito legal. São artigos muito bons com vários temas importantes, o caminho das quatro startups até virarem unicórnio, que eu acho que é um ponto muito importante, as pessoas, principalmente aí, olha só, o pessoal já colocou na tela, é isso aí, gente, ó. Tá aí dentro do nosso portal. São grandes, né? Artigos bons, muitos conteúdos legais aí que o pessoal da própria CapTable entrega aqui para a gente, colocar aí com muito prazer, a gente faz isso, de poder, né? Divulgar esse trabalho que vocês fazem. E é, realmente, né? É bom para o investidor e é bom também para aquelas pessoas que têm as suas startups, querem, né, saber qual o caminho seguir. Temos vários conteúdos importantes. Aí o sonho de todo criador de uma startup é virar um unicórnio. Aí, ó, o artigo caminho de quatro startups até virarem unicórnio. Agora, ô, Paulo, aquela pergunta difícil guardei para o final, né? Todo mundo quer virar um unicórnio, mas tem muita startup aí na contramão. A gente, eu li uma reportagem essa semana aí de uma baixa de várias demissões e não só em startups, mas a gente viu aí algumas empresas até de fintechs demitindo bem um número até expressivo, né? No mercado financeiro, principalmente, está tendo uma onda de grandes demissões e a gente viu que algumas empresas aí, algumas startups também estão tendo demissões, né? Seria o que, basicamente, uma preocupação com o futuro econômico, dinheiro escasso, falta de procura, na verdade, de investidores, dificuldade para o crescimento, o cenário atual, quais seriam, talvez, essas preocupações que estão pesando aí para fazer com que algumas startups, tem uma lista aí numa reportagem que eu li de várias, né? Fintechs, principalmente, fazendo grandes demissões. Então, Paula, difícil essa resposta mesmo, né? Até porque não existe um único motivo, tá? A minha leitura é que as startups estão buscando cada vez mais o webinar, né? Então, tem uma máxima dentro do mundo das startups que, principalmente, quando a startup já começa a ficar maior, que ela tem que crescer a todo custo, né? E aí, vem uma palavrinha do nosso mundo que é o cash burn, né? Ela queima mais caixa do que ela gera, né? E isso é normal, isso é aceito porque se busca o crescimento. Então, tu vai contratar mais equipe, tu vai gastar mais em marketing, tu vai botar dinheiro na frente para conquistar mercado. Isso não quer dizer que a tua operação, se tu fosse olhar individualmente, ela não dá resultado. É óbvio que ali ela tem que dar resultado, o EBITDA de um cliente ter que ser positivo, mas tu termina queimando caixa porque tu quer crescer, tu gasta antes para receber depois, né? Então, tem uma sinalização aí no mundo, principalmente focado nas grandes startups que precisam de aportes bem maiores, de que a fonte ficou mais seca, vai ser mais difícil de captar, e então essas grandes startups se viram em, vamos dar uma segurada no cash burn, né? E parte disso significa abrir mão de alguns talentos, abrir mão de um pouco do crescimento, né? Para preservar o caixa, para fazer que aquele EBITDA que foi medido, que foi apresentado para os investidores no momento que elas captaram, provar que ele é possível, né? Trazer o resultado para ir depois de novo a acelerada. então, eu acho que não é tão fora do comum, acho que é natural que em algum momento isso tivesse que acontecer para mostrar quem realmente consegue entregar resultado no futuro quando já atingisse o mercado, né? O mercado que se objetivava. Então, assim, parece mais negativo do que é na minha visão esse movimento porque tem muita demissão envolvida, né? Mas eu acho que é um caminho natural e que assim que o dinheiro voltar para o mercado as startups devem voltar a crescer talvez com uma estrutura de mais geração de lucro do que antigamente. Bom, só para a gente encerrar, quais as principais características que eu preciso analisar na escolha de uma startup? Uma pergunta aqui no nosso chat, acho que um investidor interessado aí na hora que ele vai fazer um tipo de investimento o que ele precisa olhar ali de característica? Pergunta do recurso limitado. Vamos lá, o recurso dele é mais limitado aí, hein, Paulo? Precisa avaliar bem antes de fazer esse investimento. Precisa avaliar bem. A gente aqui na CapTable trabalha com startups mais early stage, né? Que estão em início, não são tão avançadas ainda. Então, o que a gente defende muito aqui é que se olhe o time de empreendedores. Para nós, isso é um dos principais fatores, Paulo, porque a startup pode ser que ela mude um pouco o rumo, né? Ou pivotar, como a gente chama nesse mercado. Então, se tu tem um empreendedor que tem as características para fazer o que precisar para desenvolver o negócio, ele talvez mude várias características do negócio que ele está construindo em busca de um crescimento do resultado, né? Então, para nós, o principal fator é o time de sócios. Mas também tem que olhar o mercado que ela está atuando, né? Às vezes, tu pode preferir investir numa startup de nicho. Às vezes, tu pode preferir investir numa startup de um mercado gigantesco. Aí vai dependendo da tua tese também, né? Outro fator que é legal, qual é o estágio que ela está? Se ela está mais se provando ainda, ou se ela já está num estágio de começar a escalar, como a gente fala. Ou seja, ela já encontrou um caminho e agora, se ela aumentar os gastos em marketing, em time, crescimento, ela vai crescer forte, né? Então, esses três itens que eu começaria avaliando. sempre priorizando o time, principalmente em startups mais early stage. Tá certo, Paulo, sempre um prazer poder falar contigo. Paulo Deite, CEO da CapTable, sempre fazendo um trabalho muito legal. Obrigada pela sua participação. Obrigado, Paula. Estamos sempre de portas abertas. Tem um QR Code aí na tela, gente. Durante a nossa entrevista, quem tiver interesse em saber mais também da CapTable, só clicar aí sua câmera para esse QR Code. Também está lá vários artigos no nosso portal. A gente espera também poder ajudar, trazendo alternativas de investimentos. Muitas vezes, a gente só fica muito falando em investimento em bolsa, em renda fixa. Temos aí esses tipos de investimentos também. Quem investiu lá atrás no Uber está sorrindo feliz hoje, né? Num Nubank da vida, né, Paulo? Quem pegou no início hoje está com um bom upside, vamos dizer assim. Quem sabe no Brasil, mesmo com as quedas ainda é excelente upside. Ainda assim, com certeza. Obrigada, Paulo. Beijo para você, toda a equipe aí da CapTable. Obrigado. Estamos sempre aqui. Até mais. Isso aí.